O semestre letivo já começou na UFPR. A primeira semana de aulas é marcada por reencontros e também pela chegada dos novos estudantes. Os cursos da universidade recebem os calouros com festa e também com uma dose de solidariedade. O projeto Interface do C7 está ligado aos cursos de engenharia da UFPR e reúne os novos estudantes para ações em escolas públicas. Esse pessoal todo já estava reunido desde cedo no Centro Politécnico. A Ana é estudante de Engenharia Química e participa da atividade há vários semestres. Então hoje a ação solidária está contando com mais de 280 calouros. Essa é a nossa maior ação até hoje. A cada dia está crescendo mais, a cada ação a gente vem trazendo mais pessoas, o que é muito bom para a gente porque a gente fica extremamente animado e feliz que está dando super certo. A gente não apoia o trote, só que uma maneira que a gente achou de fazer com que eles se sintam bem-vindos realmente na universidade é trazer um pouquinho de ação realmente para o dia a dia deles e ver o quanto é importante esse processo de retribuir à sociedade o que eles estão ganhando aqui na universidade. Depois da concentração, é hora de entrar no ônibus e partir. Dessa vez, as atividades da ação solidária aconteceram em quatro escolas em diferentes pontos da cidade. Nesse colégio do Xaxim, os estudantes trabalharam na horta. Nesse outro, na cidade industrial, a missão foi dar uma nova cara para a quadra de esportes. Mas não é só calor o que põe a mão na massa, não. Estou achando bem legal, bem divertido, porque é uma ação solidária, né? E nunca tive essa experiência, nunca pintei parede, então estou achando interessante. Onde às vezes pode faltar um pouco de experiência, sobra vontade em ajudar e fazer o bem. E é legal porque a gente está fazendo o bem para outras pessoas, assim, tipo, sem custo nenhum. Eu acho interessante isso, que eles vão ter agora um lugar pintado, melhorado, né? E eu acho bacana. Eu achei uma sacada genial, assim, né? Tipo, eles conseguiram nos acolher, conseguiam fazer a gente se sentir parte da universidade, mesmo sem machucar ninguém, sem fazer nada desses... dos trotes, né, convencionais que eram antigamente. Além do trabalho, os estudantes também realizam apresentações culturais e interagem com os alunos do colégio. Tudo para eliminar de vez qualquer atitude negativa na recepção dos caloros. Mas a gente deixou de utilizar essa nomenclatura porque o próprio trote, a palavra trote, carrega esse sentimento negativo, sabe? De uma recepção que não é acolhedora com os caloros, sabe? Que tem algum tipo de agressão. Então, a gente utiliza agora a ação solidária com caloros do setor de tecnologia e é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, sabe? A revitalização dessas escolas. Para a diretora do colégio, na ação e na solidariedade dos estudantes, todos saem ganhando. Os nossos alunos, observando eles trabalhando nesse sentido, cuidando da escola deles, cada vez mais ajuda eles também a cuidarem do espaço que eles têm. Segundo a pró-reitora de assuntos estudantis, promover a recepção de forma mais humanizada tem tudo a ver com uma universidade mais diversa. O trote é sempre violento, né, porque ele implica em humilhação, em violência física. Então, todo trote, ele está relacionado a esse mecanismo de submissão, de subjulgar as pessoas. Algo que precisa ser transformado, sobretudo porque a universidade brasileira hoje é outra coisa. A universidade é inclusiva, a universidade é democrática. Então, não faz o menor sentido. Isso é pura violência. A UFPR disponibiliza canais de comunicação para receber denúncias e fazer orientações quanto às práticas do trote. Qualquer atitude de violência física ou discriminação é crime. As denúncias são recebidas e tratadas de forma anônima. Então, ali tem psicólogos, tem assistentes sociais, tem pedagogos e pedagogas que estão ali para receber as denúncias, para fazer os encaminhamentos e também para fazer o atendimento de pessoas que eventualmente sejam vítimas desse processo. Então, nós temos um e-mail e um telefone com WhatsApp que as pessoas podem denunciar qualquer coisa que aconteça de maneira anônima. Entrar na universidade é sinônimo de comemoração, mas também traz o conhecimento. E se depender desse pessoal, a primeira lição com certeza já foi aprendida.